Oi pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos comentar hoje sobre uma decisão que foi proferida essa semana, tomei conhecimento dela ontem, em 15 de abril, agora de 2020, em que a décima Câmara de Direito Privado do TJ daqui de São Paulo suspendeu um decreto de prisão pessoal envolvendo uma prisão civil por dívida, então a gente tinha um devedor de alimento, ele estava preso ali porque não pagou alimento, e aí no julgamento desse HC, o tribunal entendeu por liberar essa pessoa da prisão, suspendendo esse decreto de prisão, até que a situação que a gente está vivendo hoje, dessa calamidade pública envolvendo o coronavírus, essa pandemia que a gente está enfrentando, até que essa situação se normalize. Então, há uma resolução do CNJ que recomenda a prisão domiciliar também nesse contexto, quando a gente tem prisão civil por dívida, mas o tribunal pessoal entendeu que não era o caso, que não seria a medida adequada, e resolveu suspender mesmo esse decreto de prisão, para que ele efetivamente se cumpra, né, quando a nossa situação voltar à normalidade. Inclusive, pessoal, a gente tem, na minha opinião, né, eu acho que a prisão civil como um meio executivo aí, envolvendo a questão do devedor de alimento, ela é relevante para forçar mesmo a pessoa a cumprir aquela obrigação, então ela tem uma finalidade coercitiva aí. Na medida em que a pessoa vai presa, me parece que ela já não tem mais muita efetividade, né, nesse contexto. Mesmo porque, pessoal, pra gente até lembrar, a lei autoriza a prisão civil por dívida, não de todo o valor devido eventualmente por aquele devedor, né, a legislação, a jurisprudência, então a gente tem esse regramento no sistema, dizendo que o débito alimentar que vai autorizar a prisão, vai compreender aquelas três prestações anteriores ao ajuizamento da ação e as que se vencerem ao longo do processo. Se eventualmente existirem outras parcelas ali, né, o credor desse alimento vai ter que buscar o mecanismo ali da expropriação para a recuperação daquele valor. E fora essas questões, né, pessoal, a gente também tem que lembrar que a prisão civil, embora um mecanismo importante, ela não é um único meio de execução, mas não há como negar que é importante, né, de repente tá pra decretar a prisão, a pessoa vai lá e paga o alimento que ela tava devendo, porque o alimento é diferenciado, tem questão da manutenção, da sobrevivência da pessoa, né, então ela é tratada de uma maneira um pouco diferenciada pelo exilador. Mas a gente tem a possibilidade do credor optar pelo procedimento da expropriação mesmo, que é o procedimento da penhora, mesmo que ele tenha direito de pedir a prisão, né, daquele devedor de alimento. A gente tem a possibilidade do desconto em folha, quando possível, ele também vem regulamentado pelo CPC, pela lei. A gente tem, né, pessoal, me parece que não há como negar a possibilidade do juiz aplicar as medidas de apoio lá, aquelas estabelecidas pelo artigo 139, inciso 4, qualquer medida coercitiva, mandamentar, para garantir o cumprimento de uma decisão judicial, de uma obrigação, mesmo que se refira a pagamento de quantia. Então, o 139.4 também é uma ferramenta que pode ser utilizada, muito efetiva, inclusive, né, que veio aí com o novo CPC, para esse fim não vejo problema nenhum. Então, pessoal, só queria deixar considerado aqui, já que a gente está trabalhando algumas ideias relacionadas a essa situação toda excepcional, né, dessa pandemia que a gente vai superar em breve, né, se Deus quiser, mas uma decisão interessante envolvendo esse momento, né, que a gente está passando agora. Queridos, por hoje era só, muito obrigada, semana que vem a gente volta para falar mais um pouquinho sobre o processo civil. Obrigada pela companhia, se inscreve lá no canal, fique em casa, um beijo, até semana que vem.